E aí pessoal, tudo legal com vocês meus queridos? Pois bem, hoje pra você que é do Rio Grande do Norte, eu tenho uma novidade incrível. Você já pensou em tirar sua carteira de motorista, sua CNH, de forma grátis, né? Então é um programa social, a CNH Popular. Então hoje eu venho ensinar a você o que é que você precisa fazer, certo? Pra se inscrever no programa CNH Popular e concorrer à oportunidade de tirar sua carteira de motorista de forma 100% grátis. Então vamos lá. Você vai precisar inicialmente entrar no site do DETRAN aqui do Rio Grande do Norte. Então, coloque aí no Google o seguinte, DETRAN RN. Beleza. Você vai abrir aí o primeiro resultado, né? Que é esse DETRAN.RN.GOV.BR E aqui você já vai ter a opção CNH Popular. Inscreva-se aqui. Então clique. Beleza, pessoal. Então aqui, ó, vocês vão preencher esses dados, certo? Seu nome, seu CPF, seu RG. Aí aqui, número de dependentes, é quantas pessoas dependem da sua renda dentro da sua casa. Se você tem algum filho ou esposa, informe aqui a quantidade, beleza? Então, programa assistencial. Você vai colocar o programa pelo qual você recebe algum recurso, algum auxílio financeiro. Então, por exemplo, a maioria das pessoas seria o Bolsa Família. Renda familiar, você vai colocar a renda máxima da sua família. Então, geralmente, vai até o quê? Até R$800,00, vamos supor, né? Mas informe os dados verdadeiros, tá certo? Pronto. Aqui você vai informar se você está trabalhando ou não. E a data do seu último emprego, certo? Se você está trabalhando até hoje, então coloca a data de hoje. Aqui, categoria da CNH, você vai informar qual é a CNH que você quer. Não dá para tirar mais do que uma de uma vez, certo? Então, você vai colocar A, se você quiser tirar a sua CNH para moto, né? Pilotar moto. B, se você quiser tirar a sua CNH para pilotar carros, certo? C, se você quiser pilotar aqueles carros um pouco maiores, as famosas Mercedes, né? D, ônibus. E é aqueles ônibus que tem a extensão, certo? Pronto. Então, eu recomendaria tirar logo a B, porque seria a mais cara, ok? Se você não tiver transporte algum, tire a B, a do carro, né? Dirigir carro, que é a mais cara. Se você já tiver uma moto e está na ilegalidade, então tire a A, beleza? Mas, sinceramente, a A, por ser mais barata, mais na frente, você conseguiria até pagar por ela, beleza? Porque essa de carro é a mais cara, tá certo? Então, ó, data de nascimento, você vai informar a sua data de nascimento. O seu e-mail tem que ser um e-mail válido, porque eles podem mandar alguma coisa através do seu e-mail, certo? Aqui você vai colocar o DDD e o seu telefone. O DDD, no caso, é o número do estado, né? Então, certamente, você é aqui do Rio Grande do Norte. Então, você vai colocar DDD 84 e vai colocar o número do seu telefone. Agora, você vai informar o número do seu NIS. Então, o NIS, vocês vão encontrar esse número lá no cartão do Bolsa Família ou em alguma documentação referente ao Bolsa Família, desculpe, certo? Ou, então, referente a um desses outros programas, certo? Então, claro que você está sendo contemplado por um desses programas, né? Então, vai ser aqui que você vai informar o número do NIS, certo? Beleza. Então, aqui, ó, você vai marcar essas duas opções. Vai tocar nessa caixinha aqui, não sou robô. Vai fazer alguma opção que esse não sou robô solicitar. E depois vai apertar no nome gravar. Então, depois que você apertar no nome gravar, certo? Vai aparecer aqui em cima que a sua inscrição foi aceita. Se ela não foi aceita, vai aparecer o motivo, certo? Às vezes, uma inscrição não é aceita quando você preenche algum dado de forma errônea. Mas aí, o sistema sinaliza para você, beleza? Então, feito isso, vai aparecer a, vamos dizer assim, inscrição gravada. O número da sua inscrição é o tal, tal, tal. Então, você vai anotar o número da sua inscrição, certo? E depois vai vir aqui, ó. Clique para imprimir com o seu comprovante de inscrição. Beleza. Então, aqui você vai colocar o número de inscrição que você acabou de observar, né? E de anotar também, porque é muito importante anotar esse dado. E aqui na frente, você vai colocar o CPF, o seu CPF, tá bom? Aí, você vai marcar essa caixinha aqui, não sou robô. E vai apertar no nome imprimir. Pronto. Quando você apertar no nome imprimir, ótimo. Você já vai ver todos os seus dados nessa folha e as informações, tá certo? Pronto. Então, imprima essa folha, armazene e vamos ver o que acontece. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Eu desejo boa sorte a vocês, que vocês consigam entrar nesse processo seletivo. Beleza? Porque, lembrando, isso é um processo seletivo. Não é porque você se inscreveu que você vai conseguir tirar a carteira de verdade, né? Porque só algumas pessoas serão selecionadas, né? Tem a quantidade certa para isso. Cada categoria tem uma quantidade de pessoas em específico. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal. Até o próximo e tchau.